Geminas TV, oferecimento Deu a louca na Real Peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência www.realretifica.com Gás e água bandeirantes, preço especial de portaria Disque entregas, 3552011 Monster Burger, conheça a nova hamburgueria de Guaxupé Autoescola Ideal, sob nova direção Simulador de direção Melhores condições de pagamento Matricule-se já Plantão Geminas TV Online Na manhã desta sexta-feira, 18 de novembro, a Polícia Civil da Regional de Guaxupé Realizou operações na cidade, onde participaram policiais de Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Guaranésia e os daqui da cidade Depois de seis meses de investigações, uma quadrilha foi presa Dez pessoas foram presas hoje, incluindo nela mulheres Há algum tempo os policiais prenderam também um homem E através dele, eles conseguiram então prender o restante da quadrilha Segundo o delegado, várias pessoas aí presas, todas elas estão envolvidas no tráfico de drogas aqui na cidade Essa quadrilha foi então encaminhada para o presídio Guaxupé, Guaranésia Geminas TV Clique e assista Clique e assista